Ae gente, estou aqui com Enio Zaro, futuro vereador de Grosso, mais conhecido como Tuita do Leite, como é Tuita, a história? A história de Grosso? Essa é a história que você contou da... A história de Grosso é assim, o povo tem um dizer que Grosso vai melhorar, mas isso só chegar quando o homem vier da lua. Mas que a verdade é pura que a situação de Grosso está ficando parecida com a cantiga da perua, é de pior, é de pior, é de pior, é de pior, é pior. Como é, canta aí a música. O povo tem um dizer que Grosso vai melhorar, mas isso só há de chegar quando o homem vem da lua. Mas a verdade é pura que a situação de Grosso está ficando parecida com a cantiga da perua, é de pior, 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 a cantiga da perua é uma só. E esse é o Tuita.